Agora, Band News em Forma, tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News em Forma, com Camila Hirsch e Bruna Barone. Estamos no ar com o Band News em Forma, aula ouvintes. Eu sou a Bruna Barone e comigo já no Jet Ski, preparada para acompanhar o pôr do sol nesse verãozão, ela, Camila Hirsch. Ih, que delícia, na água, né? Na água. Muito bom, Bruna. Camila, você é do tipo que considera o Jet Ski um esporte radical? Sem dúvidas, sem dúvidas. Dá medo, né? É, tem muita, é uma velocidade, tem força, tem técnica, tem movimentações. Então, assim, sem dúvida, é um esporte radical. Bom, mas o nosso assunto de verdade hoje aqui no Band News em Forma não é Jet Ski, ele meio que deriva do Jet Ski, tem uma participação ali. E para fazer a apresentação da melhor maneira possível, eu quero resgatar aqui uma cena de um dos maiores clássicos do cinema, um dos meus filmes preferidos, De Volta para o Futuro 2. Porque tem uma cena com o Marty McFly, que é o protagonista, quem já assistiu, deve com certeza lembrar. Ele andando de skate ali, cor de rosa, um skate flutuante, em uma lagoinha no meio da cidade. Pois bem, imagine que agora tem um esporte que está conquistando corações e pode dar uma palhinha de como seria flutuar como o Marty McFly. Você, ouvinte, já ouviu falar em flyboard? Se não, fica aqui, porque a gente tem um expert que vai explicar tudinho pra gente. O nosso convidado é o Robson Borges, um dos primeiros, aliás, a trazer a prática de flyboard aqui para o Brasil. Robson, um prazer imenso te receber aqui no programa. Bem-vindo. Olá, gente, tudo bem? Bom, você está falando com a gente de Brasília, né? Está super privilegiado aí com a vista do Lago Paranoá. Tem essa escola de flyboard desde 2014, né, Robson? Mas antes de falar sobre a sua escola, explica para os nossos ouvintes, para quem não conhece, o que é o flyboard? Vamos lá, gente. O flyboard, assim, praticamente é uma prancha, né, que você vai calçar e ela flutua sobre a água. Então, isso é que é o legal. O diferencial do flyboard é uma prancha que ela flutua sobre a água apenas com a pressão da água, né? Então, o que acontece? É um jet ski que é acoplado uma mangueira na traseira do jet ski e com a aceleração do jet ski, a propulsão da água, ela te joga para cima, né? Então, ela está ligada na prancha e você consegue fazer várias e várias manobras. Nossa, consegue fazer várias e várias manobras e ele já foi, tipo, eu imagino que só de ficar em pé já deve ser difícil, né, Bruna? Né, vocês fazer manobras, a gente às vezes não consegue nem andar em linha reta direito, Robson. As pessoas têm dificuldade de tanta coisa, eu me incluo dentro disso, mas eu, a gente já viu e ele parece, ele tem um tubo que sai do jet ski, é isso? Você fica em cima da pranchinha ou não? Sim, é, praticamente a prancha, ela tem duas saídas laterais, né, que são, vamos chamar assim como dois canos, né? Sim. No lado esquerdo e no lado direito, então ali sai a pressão da água, então quando você acelera, ela já joga a pressão para baixo e você começa a subir. E aí, quanto mais rápido, mais você sobe, por exemplo, ou não, mais devagarzinho, você fica ali pertinho da água. Isso, exatamente, o instrutor que fica no jet ski, que é responsável por essa manobra, né, na verdade, assim, pela condução do flyboard, porque lá no jet ski, você acelera, quando você começa a acelerar muito, você começa a subir muito, aí você mantém a aceleração, você fica estável, você começa a baixar a aceleração, você começa já a baixar um pouquinho a altura, entendeu? Então, quem define a altura não é a pessoa que está lá em cima. Não, 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 exatamente, é quem está no jet ski, porque assim, você pensa o seguinte, uma pessoa que não sabe de nada, vai subir numa prancha, vai começar a acelerar, é a mesma coisa você pegar e entregar um carro, né, com uma pessoa que não sabe dirigir, ela pisa o acelerador e sai destruindo tudo, né? Então, exatamente, por isso que o instrutor já fica ali já para controlar tudo. A pessoa que está na prancha, na verdade, a única responsabilidade dela é apenas equilibrar, só controlar. Ela só vai curtir ali, surfar, entendeu? E o instrutor manda tudo. E dá para chegar até qual altura? Olha, até 18 metros de altura. Caramba, é alto, hein? E não tem perigo cair de lá, de cima? Você vai cair. Entendi. Você vai cair na água. Aceita, Camila. Todo mundo que vai fazer a primeira vez, você vai cair. Mas o que acontece? Quando você vai pela primeira vez, que você vai aprender, a gente vai acelerar, né? Você vai sair uma certa altura da água. Você não vai muito alto. Você vai subir uns dois metros, por exemplo, né? Fora da água ali e você vai cair, você vai desequilibrar um pouco, mas vai cair na água, é super tranquilo, você vai mergulhar, entendeu? Você vai estar com colete também, né? Colete de salvo, você quer amortece também, quando você vai cair na água, é super tranquilo, você flutua. Então é bem legal. E existe campeonato disso já, Robson? Sim, sim. Inclusive tem fora do Brasil, né? Tem muito, mas em Dubai. Dubai é a sensação do flyboard lá. Para você ter ideia, eles modificam os equipamentos, né? Que é o jet ski, eles aumentam a potência deles. Aqui no Brasil, por exemplo, o mais potente são de 300 cavalos, né? 300 HP. Lá eles dobram, né? Essa potência para eles irem muito mais alto ainda. Até as mangueiras, as nossas mangueiras que nós usamos aqui, as padrões, elas têm 18 metros e lá eles botam 23, 25 metros, entendeu? Para eles irem mais alto ainda. E por que que acabou bombando mais lá? Você sabe? Ah, sim, é pelo poder aquisitivo. O flyboard, ele é um esporte muito caro. Inclusive aqui no Brasil, não tem muitos lugares exatamente por causa do valor, né? Qualquer pessoa que tem um flyboard para ficar em casa para andar no final de semana. Para você ter ideia, o valor de um equipamento de flyboard é o equivalente ao valor de um jet ski, entendeu? Bom, Robson, e fisicamente, o que que ajuda a pessoa a estar melhor, por exemplo, poder praticar o flyboard fisicamente? O que que demanda ali do corpo bastante? Boa pergunta, essa é uma das perguntas que mais fazem para a gente, né? O que que ajuda? O que que é o equilíbrio? O que que é o tamanho da pessoa? Então, o que acontece? Para o flyboard, o que um fator, assim, predominante é o piso. Quanto mais pesado você for, quando você pisa na prancha, o seu peso, ele ele sobrepõe a pressão da prancha. Então, você consegue controlar ela com mais facilidade, entendeu? Quando você é muito mais leve, por exemplo, sei lá, um 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 adolescente de 12 anos que tem, sei lá, quarenta quilos, né? Trinta e poucos quilos. Quando ele sobe, que você começa a acelerar, a pressão é maior e ele não consegue ter tanto controle da prancha, tem que botar mais força, então ele vai cair mais, entendeu? Então, a pessoa que tem mais peso no nosso esporte, ela tem mais facilidade, ela tem uma vantagem, entendeu? E assim, um segundo outro tópico, assim, é quem pratica esportes parecidos, como por exemplo, skate, patins, né? Quem patina, quem anda de skate, já vai ter muito mais facilidade, já começa a fazer manobra da primeira vez, entendeu? É bem mais tranquilo. Deixa eu aproveitar que você falou isso para chamar o depoimento do Teo Ushua, que é seu aluno, ele contou para a gente a experiência dele com o Flyboard. Conheci o Flyboard, eu vi numa postagem e eu falei, cara, impossível isso ser em Brasília, não é possível. Quando eu entrei, era em Brasília e eu fiquei louco para conhecer, acabei marcando com os meninos, Robson e Eduardo, cara, virei cliente, sensação incrível, nunca vi algo parecido, muito top, muito top. Fui lá, uma vez, na outra semana eu fui de novo, já acabei aqui, falei, não, amor, a gente tem que controlar para ir pelo menos uma vez só por mês. Muito bacana a sensação, cara, incrível. Na primeira vez que eu fui, eu já consegui levantar bem alto, então é muito fácil, entendeu? Ele orienta a gente direitinho, tudo. Cara, muito bacana, gostei demais e é isso. Robson, a gente ouviu aí o Theo falando que logo na primeira tentativa ele já conseguiu atingir uma altura razoável, né? Mas geralmente, né, vamos considerar a média, as pessoas conseguem, mesmo de primeira, já conseguem subir alto? Sim, sim. Olha, praticamente 98, 99% das pessoas já conseguem da primeira vez. Geralmente as pessoas que querem conhecer o flyboard são pessoas mais atiradas, pessoas recalcadas, pessoas que querem coisa radical, entendeu? Então assim, o pensamento delas já é diferente. Para você ter ideia, assim, eu acho que a cada 10 pessoas, meia pessoa não consegue, entendeu? A que não consegue, na verdade, consegue, só demora um pouquinho mais de tempo, é isso? Isso, assim, a pessoa que não consegue, o que acontece? Porque já aconteceu muito, algumas vezes, né, essas pessoas que não conseguem, são pessoas que têm medo de água, porque como seus pés se voltam na bota, a pessoa fica assim com um tipo de fobia, entendeu? Pensa que vai afogar e tal, tal. Às vezes acaba saindo e não consegue fazer o esporte, tá? Ou então assim, pessoas, assim, de maioridade também, tá? A gente atende pessoas de 60 anos, 65 anos. Flyboard é o assunto desse verão aqui no Band News Informa, um esporte que conquistou o coração da galera em Brasília. Uma dessas pessoas é a Patrícia Gomes, aluna do Robson Borges, que dá aulas e tá conversando com a gente aqui no programa. Vamos ouvir a Patrícia. Eu tive contato com o Flyboard, foi por conta do Instagram, entrei lá pra fazer uma pesquisa de algo diferente aqui em Brasília e acabou que apareceu a página dos meninos, do Flyboard e gente, olha, é surpreendente, muito bom. Entrei em contato, eles marcaram um horário pra mim e pra minhas amigas, fomos, fizemos as aulas, eles explicaram tudo direitinho e assim, foi surreal. É um aparelho que sobe a gente em cima da água, que assim, é o melhor esporte que eu já vi aqui em Brasília. Claro que eu vou voltar outras vezes. Robson, a Patrícia fala que foi com alguns amigos, né, pra tentar, pra experimentar o Flyboard. Geralmente as pessoas vão em grupos? Olha, a maioria, porque assim, todo mundo quer ir de galera, porque quando os nossos clientes postam, né, as fotos, postam no Instagram, aí os amigos querem ir, os familiares querem ir, todo mundo quer ir, né, na verdade. E assim, o pessoal marca muito de galera, porque assim, o bom mesmo do Flyboard é as pessoas irem em grupos, porque uns começam a fazer, os outros começam a ficar lá de fora, porque é um por vez, né, você começa lá, quem sei o que, aí começa a competição também. Ah, o flintal foi mais alto, ah, o flintal foi melhor, esse aqui não deu conta. Começa uma competição e os familiares vão pra assistir, né, amigos, mesmo que não vai praticar, mas vai pra ficar olhando, né, porque assim, ver ao vivo é outra coisa. É, uma coisa muito legal, né, Bruna, porque na verdade, acaba se tornando uma atividade, por exemplo, que você pode fazer até em umas férias, é oportunidade de ter, por exemplo, você tá viajando, você tá em Brasília ou em algum outro lugar, não é uma atividade, um esporte onde você tem que ter treinado, tem que tá praticando. Isso, exatamente. E no caso, o que acontece? Aqui em Brasília, assim, não tem muitas opções, assim, de lazer, né, então, assim, o pessoal, quando vê isso diferente, nossa, aí a primeira coisa que eles perguntam, quem nunca fez, quem nunca praticou, consegue? A gente fala, ó, você vai aprender na primeira vez. Então, assim, é uma coisa que quando a pessoa vê de fora, né, nas postagens, fala, nossa, a pessoa deve ter uns 10 anos que faz isso aí, nossa, tem que ser muito bom isso aí, então a maioria das perguntas que a gente recebe é, quem nunca fez, consegue de primeira. Oi, informers, e aí, já estão preparados pra encarar o flyboard? A gente tá explorando esse esporte aqui com o professor Robson Borges, que dá aulas em Brasília e um dos alunos dele é o Caio Avelino. Vamos ouvir o Caio. Pratiquei flyboard em junho, conheci o esporte através dos amigos do serviço, que já tinha ido e praticado e gostaram bastante, me indicaram. E, cara, muito bom, experiência surreal, surreal mesmo, a sensação de voar sobre a água é surreal. No início é um pouco difícil, é um pouco complicado pra você entender, só que se você escutar bem as orientações que os meninos passam, você consegue, tranquilo. Eu consegui algumas vezes ficar fora d'água, consegui tirar umas fotos bem legais e super aconselho, cara, super aconselho. O esporte é sensacional. Robson, você falou que uma das capacidades que a gente tem que treinar ali pra poder conseguir ficar um tempo flutuando é manter uma estabilidade, né? Por quanto tempo, geralmente, as pessoas conseguem manter essa estabilidade, ficar realmente paradinho ali? Ou você nunca consegue ficar totalmente parado? Não, não consegue sim, vamos lá. Depende muito do nível, né? A pessoa que vai na primeira vez, né? Ela vai fazer, ela vai entrar na água, ela vai sair, vai tentar equilibrar muitas vezes, né? Durante os vinte minutos, ela vai cair na água e vai sair de novo. Então, assim, a média dos aprendizes de primeira vez, consegue ficar ali fora d'água, assim, né? Sem cair na água, né? Novamente, consegue ficar aí um minuto, dois minutos, né? Só flutuando sem tocar na água, entendeu? Porque a pessoa, assim, ela cai, aí sobe de novo, fica mais, entendeu? Então, vai varia muito do cliente, né? Quem tem mais tempo, né? Tem clientes meus que vem quatro vezes, cinco vezes por mês, vem toda semana, que fazem muito, ele consegue aí, da hora que entra até a hora que sai fora d'água. Ele só cai na água se ele quiser, pra você ter ideia. Porque, assim, no flyboard, você também mergulha, né? Você sai fora d'água, aí você mergulha na água e já sai também de novo, equilibrando de novo. Mas isso é quanto tempo? A hora? Ou isso é quanto tempo? Meia hora? Vinte minutos? Dez minutos? Quanto que dá até de tempo? Os vinte minutos. Porque, assim, o nosso tempo de vinte minutos é padrão. Tanto a primeira pessoa que vai pela primeira vez, como quem pratica toda semana ou não. Ela vai e faz os vinte minutos dela e, se ela der conta, ela faz mais vinte, entendeu? Porque é um esporte também que cansa, né? Você vai sair d'água e entrar toda hora, aquilo te cansa, né? Então, assim, vinte minutos parece um pouco mais uma eternidade. Bom, se cansa, imagino que tem que forçar bastante a perna também, né? Sim, sim. Então, assim, a maioria também dos clientes que vão pela primeira vez, nem todo mundo consegue ficar os vinte minutos todos. Tem clientes que quando dá quinze, dezessete minutos se ele já, porque você não tem um preparo, né? Muito legal, né? Tem gente também que vai fazer, que não pratica exercício, né? Não faz caminhada, não faz algum esporte, né? É um pouco mais sedentário, então, assim, fica bem menos tempo, né? Mas consegue também, tá? Só que cansa mais rápido. Robson, e você, por exemplo, faz um monte de manobras ou não? Você só fica ali puxando e brigando com as pessoas, mandando elas virarem? Não, não, não. Já, assim, são oito anos de prática, né? Então, assim, já consigo fazer muita coisa, consigo dar salto mortal pra trás, mergulhar, dar um flip, muita coisa. Pra você ter ideia, a gente foi fazer uma apresentação, foi em outro estado, foi no Maranhão, foi uma prefeitura que contratou a gente e tal, pra fazer uma apresentação na cidade, era aniversário da cidade, e tinha um lago bem no centro da cidade, e a gente foi contratado pra fazer uma apresentação de vinte minutos apenas. Aí, quando tava terminando, aí o prefeito, né, que tinha contratado, a gente falou assim, não, olha, o pessoal tá gostando muito, tá chegando agora, todo mundo quer ver, pode ficar mais. Eu tive que ficar uma hora, uma hora fazendo playboard, pra você ter ideia. Quando deu uma hora, mais ou menos, eu já não me enganchava, botava a mão assim nas minhas pernas, em cima do flyboard, lá, uns dez metros de altura, sem nem dar conta de movimentar as pernas, pra você ter ideia. Fiquei travada. Fiquei uma hora em cima do fly, foi esse o nosso recorde. Caramba! Que ótimo! E era trabalho, né, tava ganhando pra estar lá, então tinha que ficar, né? Não, é, você tem que fazer bonito, porque era uma cidade, cara, uma cidade pequena, acho que tinha uns vinte mil habitantes, mais ou menos, e era no centro da cidade, o lago, e as pessoas vinham pra beira do lago pra ver, então era muita gente, e as pessoas começavam a chegar, começavam a chegar, começavam a chegar, aí você não podia parar, né? Bom, você falou que levou pro Maranhão, então já é um esporte que tá crescendo aqui no Brasil, de maneira geral, você sabe de outros lugares que também é comum ter o flyboard? Sim, sim, tem alguns lugares, por exemplo, você tá, né, no Rio de Janeiro tem, nas praias mais badaladas, né, Maceió tem, Balneário Camboriú tem, Recife tem, em Fortaleza tem, assim, mas nos litorais, aí nos outros lugares é mais difícil, né? Robson, é um esporte, a gente tava falando sobre ser um esporte radical, né, onde tem muita lesão, muito acidente, o que que você tem visto? Então, o que acontece, aqui no Brasil, assim, não tem histórico de acidente com flyboard, né, porque assim, é um esporte, sim, perigoso, né, porque assim, em qualquer momento você pode, a pessoa que tá ali voando, né, fora d'água, ela pode cair em cima de algum toco, de alguma, de alguma embarcação que estiver perto, né, de um PIR, por exemplo, então assim, o instrutor tem que tomar o máximo cuidado, tem que ter todas as medidas de segurança pra que isso não aconteça, né, no nosso caso, quando a gente faz, a gente faz sempre em área isolada, que não tem embarcação perto, ou não tem, a gente já conhece a área, no caso, né, onde a gente faz, que não tenha toco, não tenha pedra, né, porque vamos supor, a pessoa tá voando, aí vamos supor que tem um toco, a pessoa quando cai na água, cai em cima do toco, então pode acontecer acidente, né. E, bom, vocês estão numa área muito privilegiada, eu diria, né, eu fui pra Brasília uma vez, eu fiquei encantada com o pôr do sol de Brasília, acho que, eu não conheço o Brasil todo, mas das cidades que eu fui até hoje, achei o pôr do sol de Brasília o mais lindo que eu já vi aqui no Brasil, e vocês estão no Lago Paranoá, que acaba sendo, então, um passeio completo, né, quem vai fazer o flyboard já aproveita pra ver o pôr do sol. Nossa, é isso que você falou, é a verdade absoluta, a gente já saiu de Brasília pra fazer em outros lugares, esse lugar que você tem no Maranhão, mas a gente foi já pra, é, aqui no interior de Goiás, fomos pra Morro de São Paulo, né, que é um lugar muito bonito também, e, assim, esse lugar, todos os lugares que a gente foi, nunca vi um pôr do sol igual aqui em Brasília. Na nossa página, a maioria dos nossos clientes, eles, eles marcam os horários exatamente pro pôr do sol, porque a gente faz os gols, né, a pessoa tira foto já no pôr do sol voando no flyboard, é muito bonito. Eu acho que a gente não pode deixar de falar, né, Camila, que na verdade, isso aqui que o Robson faz é aos finais de semana, porque de dia de semana ele tem outro trabalho que não tem nada a ver com flyboard. Pois é, a gente acha que às vezes, né, a pessoa que é esportista ou que gosta de praticar alguma coisa não faz mais nada da vida ou só faz, né, ele faz isso aos finais de semana. Então, é muito bacana também, né, Bruna, porque eu acho que a gente, são opções de atividade, de esporte, não só pra férias, que dá pra você fazer em momentos de lazer, né, não simplesmente ali de segunda a sexta. Você trabalha com o que, Robson? Então, eu sou analista de sistemas, né, e eu trabalho com tecnologia. Atualmente, agora, eu tô, eu trabalho no STJ, né, por aí o Terminal de Justiça, né, eu trabalho lá com tecnologia, no meio de semana, de segunda a sexta. E, no final de semana, tô lá dando as instruções para os meus alunos, né. Igual vocês falaram, né, anteriormente, a questão de férias e tal, aqui a gente atende pessoas, não só daqui de Brasília, mas do Brasil todo, todas as localidades, São Paulo, Nordeste, todo mundo que tá aqui passeando em Brasília quer fazer alguma coisa diferente, né, aí a gente atende também. Inclusive, turistas fora do Brasil, nós atendemos já Japão, do Japão, Estados Unidos, Suíça, assim, até dos países mais frios a gente atendeu aqui. Assim, às vezes a gente passou algum aperto, né, a questão da linguagem, mas o bom é que, sim, todo turista, eles têm o inglês em comum, né, então dá pra gente fazer aqui um embromation aqui e atender o pessoal, bacana. Bom, quero agradecer muitíssimo a participação do professor de flyboard, Robson Borges, contou tudinho pra gente, tenho certeza que deixou muita gente com vontade de experimentar esse esporte. Robson, obrigada, viu, boas aulas, bom verão e até uma próxima. Tá bom, gente, obrigado a vocês, tá, pela oportunidade e quando quiser, eles estão por aqui pro Brasília, tá? Obrigada, Robson! Mais um ano começando, mais uma oportunidade pra gente tentar coisas novas e conhecer lugares novos, né, Camila Rich? Pois é, sempre gostoso a gente conhecer lugares novos, ainda mais se movimentando. É isso, e o Banjo nos informa, contou há pouco como funciona o flyboard e agora a gente vai viajar pra Manaus, onde o Stand Up Paddle tá bombando pelas águas do Rio Negro. Quem tem mais informações é a Tawani Costa. O que bomba aí! Stand Up Paddle ou Sup? A modalidade vem ganhando cada vez mais o gosto dos manauaras. O Rio Tarumã, na zona oeste da cidade, um afluente do Rio Negro, que é um dos maiores rios do mundo, se torna um dos locais mais procurados para a prática da atividade. Diferente do restante do Brasil, no Amazonas, a temporada é de inverno, período em que o Rio fica mais cheio e aumenta a busca pelo esporte. Pablo Casado é campeão brasileiro de SUP e instrutor. Ele fala com propriedade das vantagens da região. A melhor forma que a gente tem de conhecer o nosso rio é remando em cima dele. Então, assim, a prática do esporte aqui na região, ela é perfeita. Aqui o Amazonas é considerado o Havaí pra prática do Stand Up Paddle, porque a gente tem pouco vento, a gente tem condições de água calma, o nosso rio facilita as pessoas que gostam de praticar o esporte, que gostam de remar. Eu costumo dizer que a gente tem a maior piscina de água preta natural do mundo. Além disso, as belezas da natureza são um atrativo a mais, de acordo com o Pablo. Aqui na nossa gemada, a gente tá sujeito a acusar com o boto rosa, com o boto tucuxi, que a gente tá remando ali, a gente vê uma arara, a gente vê um macaco ali na copa das árvores. Então, esse contato com a natureza, com os bichos, isso não tem preço. E todo esse contato com a natureza encantou o carioca Luiz Miguel, que veio para Manaus a trabalho. Ele conta que foi a primeira vez praticando esporte em um rio. Simplesmente, a natureza aqui é de outro mundo, realmente. E aqui eu tive várias experiências. E uma das paradas que eu gostei muito daqui é que no flutuante tem muito estendapédo. Eu achei que era só no rio que tinha essa cultura do pessoal ficar mais no estendapédo, mas eu vi que aqui também a galera usa muito. Como o Rio Negro é lindo andar de estendapédo no pôr do sol aqui em Manaus, é surreal. O Band News informa a estar no ar, comecinho de ano, momento de retomada dos treinos para muitos, ou então de começo do zero. Fato é que agora muita gente tenta arriscar daquela lista de metas, a famosa lista de planos para o ano. Aquele plano ali de começar ou intensificar os treinos na academia, ou começar um esporte, enfim. Sorte a nossa que temos Camila Hirsch, nossa treinadora amor, que vai trazer aqui agora algumas dicas para a gente retomar os treinos, ou começar os treinos, né Camila? Vamos lá, começando então pelo aquecimento? Sim, Bruna, tô aqui sempre de plantão. Só me solicitar que a gente, que a gente dá palpite, né? Bora lá. Sim, Bruna. Essa volta, né? Essa retomada, porque às vezes as pessoas, elas não param totalmente, mas elas saem da rotina, né? Perdem o ritmo, viajam, comem um pouquinho mais, se permite algum, relaxar um pouquinho. Então, o aquecimento é muito importante nessa retomada, porque às vezes a pessoa, ela quer tirar o tempo do atraso. E aí, ela fala, então eu não vou aquecer, vou aumentar, já que eu tenho só uma hora aqui de treino, eu não vou aquecer, porque eu vou queimar mais caloria, vou fazer a parte principal mais forte. Não, é muito importante que o aquecimento, você faça ele de uma maneira bem tranquila, né? E às vezes até priorizar um pouquinho mais, porque a gente tá precisando, porque o corpo tá um pouco fora de forma, tá um pouquinho mais enferrujado. Então, até se nas primeiras semanas você quiser aumentar um pouquinho a duração desse seu aquecimento, certeza que vai te ajudar. E às vezes não ajuda só no dia, mas ele ajuda depois de quatro, cinco semanas de treino. Uma coisa que a gente fala muito aqui, aquecimento não é alongamento? Normalmente não. O que a gente gosta de falar é que o aquecimento inicial é o preparo pra atividade que você vai fazer. Se for um alongamento ativo, pode até ser. Aquelas movimentações, por exemplo, que a gente alonga o braço pra cima e pra baixo, afasta as pernas, o passivo, que é o que você fica parado ali naquela posição bastante tempo, não é a maneira mais ideal da gente fazer antes do treino. Depois pode ser, que é onde você vai dar uma relaxada, as fibras musculares vão voltar ao tamanho normal, aí depois fica aí por gosto da pessoa, mas antes não há necessidade. Também pra quem tá retomando, é uma hora de rever a carga que você usa no treino? Sem dúvida, Bruna, porque a gente, às vezes as pessoas pararam de treinar um tempinho, tava ali carregando oito quilos, 10 quilos no bíceps, e aí a pessoa volta e ela quer a mesma carga. Então, a gente precisa colocar um pouquinho, reduzir um pouco essa carga, interessante reduzir de 10 a 20% nessas primeiras semanas, também pra dar uma adaptada. Os treinos também de corrida ou de bicicleta, de intensidade, ou seja, tirar um pouco, assim, não fazer um ritmo tão forte nas corridas, tiros tão intensos, sempre diminuir, por mais que você consiga, sabe? Às vezes a pessoa até consegue, porque ela tem um histórico, né, e não tá tão longe, mas é importante a gente entrar num momento de base, onde a gente não faz tão forte nesses primeiros períodos. Às vezes você pode até aumentar um pouquinho mais o seu volume, mas deixar a intensidade um pouquinho mais baixa nesse momento. E tem gente que pode achar que isso é, ah, tô regredindo no meu treino, no que eu tava avançando até então, e agora eu vou ter que reduzir a carga, tô regredindo? De maneira alguma, a gente forma uma plataforma melhor e mais inteligente, né? Que a parte, se você faz essa base boa, por isso que a gente fala normalmente que é a base boa, então quando a gente faz uma base boa, a gente tem condição de evoluir mais ali pra frente. Dependendo da atividade que você faz, inclusive, a adaptação que a gente precisa, por exemplo, quem corre, os tendões e ligamentos demoram mais tempo, por exemplo, pra se adaptar do que a musculatura. Então, às vezes, a tua musculatura aguenta aquele peso, não é uma questão de você aguentar, mas é questão de daqui quatro, cinco semanas aparecer uma tendinite. Então, a gente tem que preparar tudo de uma forma geral, né? Então, todos os nossos, a parte aeróbica, a parte anaeróbica, a força muscular, a contração das fibras, o tempo de reação que a gente tem. Então, a gente é sempre melhor ir um pouco mais devagar nesse momento. E até por isso, é sempre bom fazer aquela soltura no final do treino? Também, Bruna, porque a soltura, ela potencializa o nosso treino, sempre. A soltura, a nossa recuperação, é onde, inclusive, os atletas profissionais ou as pessoas, quanto melhor for a sua recuperação, e a recuperação é o quê? Acabou o treino, a partir do treino, começa o momento de recuperação. A soltura faz parte disso, pós-treino, né? Então, você cuidar da tua musculatura, você fazer massagem, você dormir bem, você se alimentar, é o que faz diferença, você consegue acelerar a tua recuperação pra chegar, pra recuperar mais rápido e chegar mais descansado e mais preparado pra próxima sessão de treino, se for ou no dia seguinte ou depois de quarenta e oito horas. E até pensando nesse processo, né, das próximas semanas, nos próximos meses, você sugere também, inclui exercícios de mobilidade? Ah, isso sempre, né, Bruna, porque a gente, a gente consegue aumentar a nossa força, a gente consegue aumentar a nossa velocidade, a gente consegue aumentar a nossa ação, quando a gente tem uma movimentação completa. Então, se você tem uma limitação no ombro, uma limitação no quadril, uma limitação no tornozelo, né, ela vai só às vezes potencializando algumas movimentações e trazendo sobrecarga pra outras partes do corpo. Quer dizer, respeitando um ritmo de retorno mesmo? Sempre, sempre respeitar esse ritmo de retorno, sempre, porque a gente, quando a gente respeita a nossa individualidade, nosso ritmo de retorno, a gente só ganha com isso. Quanto mais a gente respeitar isso, mais sucesso a gente vai ter no que a gente busca daqui um mês, dois meses, três meses. E por isso não ficar tão preocupado com o tempo que você faz as coisas, né? É isso, é isso. Então, assim, é uma fase que a gente fala, não se preocupa, vai e faz. Isso é legal as pessoas entenderem, porque a pessoa sempre fica querendo tirar atraso do tempo perdido, ou do tempo perdido, ou dos quilos a mais, né? Então, a gente fica querendo, ai, pelo amor de Deus. E, às vezes, até a rotina não tá encaixada mais. Às vezes, tem gente, cada um tem a sua ali, ou o peso, ou o ritmo, ou, então a pessoa fala assim, nossa, eu tava treinando quatro vezes por semana, cinco, agora, aí a pessoa, se já começa a querer voltar naquela, sabe, cinco vezes na semana, tem gente que consegue, Bruna, que faz isso há muitos anos. Mas é importante a gente tentar mostrar pra aquelas pessoas que são novas nisso tudo, ou que tá com um objetivo muito definido daqui um tempo, pra não se frustrar, né? Então, aí a pessoa fala, ai, mas também eu queria fazer quatro, cinco vezes, aí faz duas, três vezes e acaba tendo uma frustração muito grande pra ela. Colocar metas mais fáceis, digamos assim. É isso, porque essas metas mais fáceis não quer dizer que elas vão te trazer menos resultado. Nesse momento, é um momento extremamente inteligente, extremamente produtivo, às vezes tá com um passinho atrás pra gente conseguir manter ela constante e daqui a pouco mais intenso, mais, por mais vezes e mais tempo. E a gente sempre fala, a gente já falou aqui no programa, inclusive, que é o momento de experimentar coisas novas, né? Isso pode ajudar também nessa retomada? Pois é, porque às vezes a retomada, durante o ano inteiro, né? Às vezes a gente faz essas retomadas, né, Bruna? Mas agora é um início de ciclo. Pra todo mundo é. Então, eu acho que a gente tentar escolher coisas novas, a gente tem o privilégio de estar num país com a temperatura, e eu pelo menos adoro, mas, sabe, muito convidativa ao ar livre. Aí a gente traz, inclusive, sempre aqui no nosso programa, hoje a gente trouxe, assim, novidades, atividades novas que surgem por aí. Então, eu acho que, assim, a gente tá aberto a experimentar coisas novas, pode fazer muito bem pra nossa saúde física e mental nesse ciclo que tá começando. E além dos lugares ou atividades novas, né, Bruna, que a gente pode acabar tentando, tem os próprios acessórios novos. Então, às vezes a pessoa pode adquirir algum pra dentro de casa, ou usar algum acessório novo que tá sempre ali na academia, que a pessoa não conhece direito. Então, assim, quem tá em casa, monta o seu esqueminho, o seu canto, pense, pesquise, tem muita coisa boa, conversa comigo, eu também posso orientar, né, tô super à disposição pra orientar nesse sentido, mas, às vezes, dentro da própria academia que você frequenta, tem ali um acessório que você não vê quase muita gente usando e ele pode ser muito útil pra você. O Banjo Zé Informa vai chegando ao fim, hoje a gente trouxe aqui algumas sugestões de esportes pra aproveitar nessa época de verão e Camila Richo tá dando algumas sugestões de como retomar os treinos nesse comecinho de ano. A gente já passou uma lista longa, agora vamos passar por mais alguns pontos importantes, Camila, que é a, vamos começar por um aqui que eu acho muito curioso, anotar os treinos, isso pode ajudar o pessoal a retomar esses exercícios agora, nesse comecinho de ano? Ai, pode, Bruna, e ajuda, ajuda muito. E, assim, eu sempre fico atenta aos meus alunos, às pessoas que eu dou treino, eu tinha uma aluna que ela é professora de matemática, sempre foi bem acima do peso e ela começou a caminhar e treinava e ela falava que ela anotava, ela fez uma planilha, obviamente, porque ela era professora de matemática e eu não faço, essas planilhas e ela anotava um monte de informação ali, desde a primeira vez, e ela disse que ela foi fazendo gráfico e ela disse que tinha umas caídas, assim, então ela chegou onde ela me mostrou, tinha acho que oito meses, ela falou, olha o que eu fiz, eu nunca te mostrei, eu falei, nossa, que legal, e ela disse que ela achava muito interessante aquilo e aquilo fazia com que ela, ela às vezes tinha os períodos de baixa, mas ela via que a reta dela dentro do gráfico estava crescendo, entendeu? Então é muito legal você anotar também, então de repente isso é uma coisa que faz a cabeça de alguém, né, que estimula a pessoa, que motiva a pessoa, que eu acho que esse é o mais importante, então você pode colocar o que você quiser, o peso que você está carregando, a distância que você está percorrendo, é legal colocar mais de uma variável, isso eu gosto muito de falar, porque se a gente, a gente não pode ficar presa só uma, né, ou só o peso, ou só a carga, ou só a velocidade, ou só o número de vezes por semana, porque aí você consegue, tá bom, uma que caiu, mas essas aqui subiram. E nunca esquecer de tomar água, né Camila? Sim, a água é fundamental, a gente precisa disso durante o treino, tem que aprender, tem que colocar, mesmo que no início seja obrigatoriedade, a gente, as pessoas ficam muito, a gente já trouxe aqui alguns nutricionistas explicando um pouco mais sobre isso, mas assim, é uma época onde acaba tendo a ingestão de muito álcool, né, e o álcool, a recuperação, né, nesse momento é importante, a hidratação e a ingestão de carboidrato, né, pra metabolização de tudo, então assim, a gente, é importante, não é que a gente já tem que começar uma dieta rígida, radical, mas a ingestão de água e a de carboidrato na volta e da prática de atividade física, é adequado, né, não é nada em excesso, é fundamental. Ouvinte, se ficou difícil pra você, corre lá no Instagram da Camila Richo, que ela vai te ajudar, né Camila? É isso, é no arroba Camila, underline, aquele risquinho embaixo, Richo, H-I-R-S-C-H, eu ajudo, tiro dúvidas e a gente pode treinar juntos também. Tchau, ouvintes, tchau Bruna, boa semana e bom ano a todos. Boa semana pra você também, Camila, o nosso e-mail é o informa arroba bandnewsfm.com.br Se cuidem e até a próxima. Você ouviu, bandnews informa. Tchau. 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 Tchau, tchau.